Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube, canal do professor Dr. Rodrigo Lopes Martins, o canal da Ciência na Rede. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema muito interessante, mais relax, não vou mostrar slides, mas antes de mais nada eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um joinha, para que vocês possam acompanhar todas as dicas e novidades que eu trago aqui para vocês, dicas científicas. Sou o Dr. Rodrigo Lopes Martins, PhD, cientista há 30 anos e o nosso compromisso aqui no canal, você já conhece, quem não conhece vai conhecer agora, que é trazer informação científica para perto do profissional, trazer informação científica para que você possa tratar seus pacientes, conhecer melhor o que são todas essas inovações tecnológicas para o tratamento de diversas patologias. Então eu estou falando hoje para vocês, o tema que eu escolhi para hoje, para tirar dúvidas, porque eu recebo muitas dúvidas aí pelo Instagram, por várias, pelas mídias sociais, né, e até no meu e-mail pessoal. Professor, o que é fotobiomodulação? Né, professor, é fotobiomodulação, laser terapia, é, são a mesma coisa? Professor, é, o que é fototerapia, o que é fotobiomodulação, o que é laser terapia, é, laser e LED são iguais, então eu queria trazer para vocês aqui um pouco dessas denominações, né, o que é cada coisa, para que você possa ter confiança, né, mais, é, é, sabendo o que é, qual a diferença, se existe diferença entre essas denominações. Bom, vou começar para falar para vocês, esclarecer o que é fototerapia. Uma fototerapia a gente pode colocar como uma denominação genérica, é, de todos os tratamentos feitos com luz, com fontes diferentes de luz, sejam essas fontes de luz de alta potência, de baixa potência, fontes de luz que são capazes, por exemplo, de fazer ablação, de fazer corte, de fazer vaporização de tecido, como os lasers de alta potência, por exemplo, tratamentos que nós chamamos de PDT, terapia fotodinâmica, que são tratamentos que podem ser antimicrobianos para descontaminação, ou tratamentos ainda de PDT antitumorais, é, laser de baixa potência, laser terapia de baixa potência, que são tratamentos normalmente que podem ser bioestimuladores ou bioinibitórios, é, que é mais, LEDs, né, tudo isso é fototerapia. Então, fototerapia é um termo genérico que abarca tratamentos de luz, seja de fontes de luz de alta potência, que podem ser cirúrgicas, que podem ser vaporizantes, vaporizadoras, né, produzir aí a ablação de um tecido biológico, podem queimar, podem fazer estragos, podem ser terapêuticos, tá certo? Tudo isso vai estar dentro dessa denominação de fototerapia. Tudo é luz, de alguma maneira, né, por isso a gente precisa estudar e a gente precisa saber exatamente como usar essas técnicas. Não é toda fonte de luz, não. Tem riscos, tem perigos, tem que usar óculos de proteção, isso é biossegurança, pessoal. Então, vamos lá. O que que é fotobiomodulação? Esse é um termo também que eu posso falar com muita propriedade, sou pesquisador há 30 anos nessa área e eu fui um dos criadores desse termo fotobiomodulação. Como presidente ou agora ex-presidente, né, da Sociedade Mundial de Lasers, Associação Mundial de Lasers, a UALT, W-A-L-T, eu fui diretor científico, eu fui diretor secretário-geral, eu fui presidente, fiquei na diretoria como ex-presidente, voltei a ser secretário científico. Então, assim, foram 18 anos trabalhando pela Sociedade Mundial de Lasers, inclusive como presidente, e eu falo que o termo fotobiomodulação, ele foi adotado na minha gestão como presidente da UALT. Nós estávamos num congresso nos Estados Unidos e, na língua inglesa, o termo usado para laser terapia de baixa potência era low-level laser therapy. É um termo que o americano não gostava muito porque dizia low-level, baixo nível, né, baixa intensidade, mas baixo nível era muito ruim porque era depreciativo. Então, nós acabamos, houve muita discussão sobre isso e nós acabamos criando ou adotando o termo fotobiomodulação, que do inglês fotobiomodulation. Então, fotobiomodulation, que a gente traduz para fotobiomodulação, ela é diferente de fototerapia, é diferente. Por quê? Porque a fotobiomodulação, ela não abarca, por exemplo, ela não inclui as terapias ablativas, as terapias cirúrgicas de corte, de vaporização, de preparo cavitário odontológico. Fotobiomodulação inclui somente aqueles tratamentos que vão fazer algum tipo de modulação de fenômenos biológicos. Então, você pode ou estimular ou inibir um fenômeno. Você não vai cortar, você não vai vaporizar, não vai fazer cirurgia, nada disso. Normalmente, normalmente, são fontes de luz de baixa intensidade, né, por que que eu digo normalmente? Porque existem equipamentos que têm potências altas, mas que trabalham desfocados ou trabalham com adaptadores, ou apesar deles poderem chegar a alta potência, eles trabalham com potência mais baixa, ou eles são pulsados, super pulsados, que ele tem picos altos com duração ultra curta, e aí você acaba tendo uma potência média baixa. Então, todas essas fontes podem entrar em fotobiomodulação, contanto que o tratamento, o efeito biológico seja de estimulação ou de inibição e não cause dano ao tecido. Dano, que eu digo, é se eu pegar um laser de alta potência, por exemplo, para retirar uma tatuagem, né? Então, é um equipamento de alta potência. Então, eu vou incidir um feixe de alta potência sobre a pele para fragmentar o pigmento da tatuagem, por exemplo. Isso não é fotobiomodulação. Eu estou usando uma fonte de alta potência, eu estou causando um efeito fototérmico, né? O que não é, não entra como fotobiomodulação. Ah, mas e se eu quiser fazer, por exemplo, eu estou usando uma fonte de luz para tratamento da dor, numa osteoartrite, numa tendinite, numa dor lombar crônica, estou causando uma bioinibição sem esquentar, sem cortar, nada disso, tá? Então, isso está dentro de fotobiomodulação. Professor, fotobiomodulação inclui só laser? Porque tem gente que não conhece ainda o termo fotobiomodulação. É a mesma coisa que laser terapia. A laser terapia, ela está, ela é uma das possibilidades de se fazer fotobiomodulação. Mas eu posso usar os LEDs também. Os LEDs são muito úteis, os LEDs também são efetivos e eles estão dentro da fotobiomodulação. Laser terapia, LED terapia estão dentro de fotobiomodulação se o efeito for terapêutico, modulatório, de bioestimulação ou de bioinibição, tá? Então, isso é fotobiomodulação. Quando você está, você tem um efeito terapêutico, um efeito de tratar sem cortar, sem queimar, sem vaporizar, né? Usando aí essas características de estimulação e inibição de determinado fenômeno. Por exemplo, estimular um reparo tessidual, uma cicatrização de feridas é um efeito bioestimulatório. E eu estou trabalhando com fontes de luz, pode ser laser, pode ser LED, é fotobiomodulação. Pegaram a dica? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal para vocês aprenderem sempre. A gente está sempre discutindo. Inscreva-se no canal, dá um joinha, deixe seu comentário e eu estou sempre tentando trazer informação nova para vocês. Informação científica, informação comprovada, informação embasada. Fique aqui com o nosso canal Ciência na Rede, Professor Dr. Rodrigo Lopes Martins e nos sigam aí também nas outras redes sociais, Instagram, LinkedIn. Está tudo aí embaixo na descrição do canal. Vocês vão ver aí, tá bom? Sempre trazendo para vocês novos vídeos e mais informações. Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.